Eu não sei você, e eu te entendo, Eu não tenho o que eu já te espero, E não sai quando eu acendo uma milha vez, E eu sou o que eu vou, 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 Não deixa eu ver se eu Eu vou ver E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL